Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a segunda-feira da vigésima nona semana do Tempo Comum. Convido um pouquinho da sua atenção para que nós possamos, neste momento, ouvir a Palavra de Deus, meditá-la em nosso coração e colocá-la em prática em nossa missão, já que nós estamos vivenciando o mês missionário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, Come, Bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, Ainda nesta noite, Pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, Mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, Minha caro irmã, Neste Evangelho, Jesus nos adverte De que a ganância É uma arma que dispara Contra o próprio ganancioso. O homem ou a mulher, Cobiçosos, Tem o coração regido pelo desejo de ter sempre mais. Quanto mais conseguem ter, Mais e mais lutam para conseguir. E esta luta, muitas vezes, Não tem fim. Acham que sua vida vale mais, Quanto mais pesarem os seus bens. E não conseguem distinguir a diferença entre prosperidade e a missão. Por isso, Por isso, Jesus nos abre os olhos. Cuidado com todo tipo de ganância. Porém, A ganância e a ambição Não estão ligadas somente ao mundo material. Tudo o quanto nós perseguimos e desejamos ter como propriedade nossa, Se constitui um empecilho para que não sejamos ricos diante de Deus. Deus deseja que o nosso coração seja livre de toda preocupação exagerada com o ter, com o possuir, com o poder. Ele sabe que a nossa alma não descansará em paz, Se o nosso ideal de vida estiver voltado para a nossa satisfação pessoal e humana. Não sabemos quanto tempo de vida ainda temos. E também não sabemos o que vai acontecer Quando nós nos tornamos escravos daquilo que nós possuímos. O mais importante hoje é que procuremos ser pessoas desejosas do amor de Deus, Que é a maior riqueza que podemos possuir. No entanto, até mesmo esse amor nós não poderemos guardar somente para nós, Porque assim estaremos sendo também interesseiros e gananciosos. Estejamos certos de quem ama com o amor que vem do céu, É rico diante de Deus e está pronto para retornar a qualquer momento à casa do Pai. A riqueza que acumulamos no céu é uma oferenda perfeita que agrada a Deus. Então, tenhamos cuidado e não sejamos escravos daquilo que nós possuímos, Mas juntemos tesouros no céu. Quero aproveitar como sempre faço para continuar convidando você a participar da novena missionária. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, através do Youtube, nós estaremos realizando mais um dia da nossa novena. Venha ser missionário conosco, venha participar da nossa comunidade. Deixo aqui, então, a minha atenção, ou melhor, a minha gratidão a você, Que sempre nos acompanha e a bênção de Deus. O Senhor que esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.